Pessoal, seguimos por aqui com essa dupla maravilhosa César Menotti e Fabiano que já subiram ao palco Fizeram um showzaço pra essa galera que tá aí no recinto da festa do peão aqui de Americana Como que é voltar pra Americana, pro César Menotti e Fabiano? Já virou um caso de amor essa história, não virou não? Já, são muitos anos cantando aqui, muitos anos nessa amizade, nessa parceria com o Beto Largo, com o Pé Meneghel E depois de dois anos, poder pisar aqui com essa casa lotada e ser recebido do jeito que a gente foi, cara É só agradecer a Deus por tudo Quantas vezes vocês já tocaram aqui na festa de Americana? Você já tem o número na cabeça aí ou não? Não vou me lembrar Mas foram várias, né? Foram vários anos, né? Desde 2006, 2007 a gente canta aqui, né? Foram vários anos E o mais legal, né, é que o pessoal consegue cantar todos os sucessos do César Menotti e Fabiano como se fosse a primeira vez É isso, é o mais legal, e por incrível que pareça, a música tem essa vantagem Quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir César Menotti e Fabiano, então, prazer falar com vocês aqui na Notícia FM Espero que a gente possa se falar outras tantas vezes por aqui, tá bom? Se Deus quiser, vale a notícia!